O que que acontece? Aquela mulher, desde que se separou, ela nunca, nunca tinha encontrado um novo amor. E não pense que Maria não queria encontrar um novo amor. Ela estava aberta para um novo amor. Ela tinha sido casada com Jailson, com quem tem dois filhos. Os filhos, um já é um rapazinho de 15 anos, outro de 7. É aí que ela conhece Nanto. Ela conhece Nanto. Tem a Maria para me pôr aqui? Então, me põe a primeira imagem, como eu sempre digo. Põe a primeira imagem da simulação, porque vai facilitar. E é isso que o raciocínio tem que ser feito, aí em cima. E o que que acontece? Ela. Ela não tinha ninguém. Foi nessa hora que ela conheceu Nanto. Não demorou muito. E Maria já estava morando junto com Nanto. Ela queria mais tempo livre. E ela deixava, que é lógico, os filhos com o ex-marido. Naquele dia, ela foi buscar os filhos. E o ex-marido disse, não, eu não me entrego. Ele tinha acabado de descobrir que o filho caçula foi abusado por Nanto, um novo amor de Maria. Maria, então, volta para casa para tirar satisfações com o Nanto. Ele nega a história. Nega e vai até a casa de Jailson. A partir daí, começa uma história, uma história extremamente, extremamente dolorosa. Uma história em que Nando resolve acabar com o outro. Ele, Nando, está foragido de uma história que começa assim. Há quatro anos, Maria não sabe o que é amar um homem. Desde que se separou de Jailson, a vida de Maria vira uma solidão só. Ela trabalha, cuida dos filhos e nunca consegue arrumar um tempo para sair. Essa vida parada, não tem nada para fazer, está um tédio, viu? Que saco. Quando ela diz à amiga que está precisando de alguém, Rubenilda diz que tem a solução. É o enteado, que mora na Bahia e está de mudança para São Paulo. O nosso novinho, mas ele adora uma mulher de mais idade, experiente, madura. Ele está para vir. Eu acho que hoje ou amanhã ele chega aqui em São Paulo. Mas eu te mostro a foto dele. Você quer ver se você vai gostar, tá? Tá. Rubenilda mostra a foto de Adri Endresson. Isso mesmo, Adri Endresson. Como o nome é complicado, melhor chamar de Nando. É uma carência. Lógico, faz tempo, viu? Você também vai fazer um casal bonito, vocês dois? Ah, não sei se ela é tão assim, né? Sabe? Deixa comigo, amiga, é nóis. Maria olha a foto do rapaz quase 20 anos mais novo. E fica toda assanhada. Ainda mais quando o Rubenilda diz que Nando é chegado numa mulher mais velha. Não, ele gosta de pessoa mais velha. Velha não, experiente, madura. Sim. Eu gosto de fazer um casal legal. Ela se arruma toda e espera Nando desembarcar em São Paulo. Ai, eu também tô ansiosa. Tô bonita? Tô linda? Tô linda. Tô maravilhosa. E a roupa? Tô linda. Ele vai te amar, ele vai adorar. Amor à primeira vista, minha filha. Tô picada. Que linda. É amor à primeira vista. Nando, olha. Tudo bem? Tati, seja bem-vindo. Nossa, que delícia. Essa é a minha amiga, a Maria Maria. Tati, a do Nando, tá? Estava toda ansiosa. Nossa, que delícia. Ou melhor, amor à primeira sapecada. Vai se dar muito. Não sei o que é, eu sei. Os dois não dão treco. Essa é a pé que aia o tempo todo. Obrigada, delícia. Para ficar mais à vontade com o novo amor, Maria deixa os dois filhos na casa do ex-marido Jaius. E por falar no ex-marido, pensa num homem correto. Jaiuson nunca quis o mal da ex-esposa. E agora que ela está apaixonada, ele fica ainda mais feliz. Ah, não tem pessoas trabalhando aí, não, né? Não, de maneira nenhuma. Pode ficar tranquilo. Eles ficam aqui quanto tempo eles quiserem. É, porque só fica mais um X aí, não tem importância, não? Não, não. Pode ficar tranquilo. Aliás, eles estão fazendo uma bagunça lá em cima. Que legal. Até conhecer Naldo pessoalmente. Jaiuson. Tudo bom? Saludo, e você? Tá bem, tá bem que você tá beleza, você tá feliz, você tá alegre, né? Com certeza. Esse é o Nando que eu te falei. Ah, esse é o famoso Nando, prazer, não? Esse é o Nando. Tá, tá, tá. Jaiuson sente que tem alguma coisa errada. Mas como a mãe dos filhos é só felicidade, ele prefere nem comentar. O fim de semana chega e Maria mais uma vez deixa os filhos na casa do pai. Só fechar a porta. Ah, claro. Três dias depois, vai buscá-los e Jaiuson não entrega. Eles não vão sair daqui não. Por que, Jaiuson? O que aconteceu? Não vão sair daqui não. Você, por uma casa, anda conversando com seus filhos? Não. Não? Então, se fosse você, como uma mãe responsável, deveria conversar um pouco mais com eles. Mas o que aconteceu, Jaiuson? Você tá dando nervoso. Vou te convicceu. Olha isso daqui. Maria estranha. Já que o ex-marido nunca agiu assim, aparentemente. Seria apenas a atitude de um pai que quer a guarda dos filhos. Não é nada ativo. Nunca mais eu quero ver você, meus filhos, perto daquele homem, tá ouvindo? Mas como você descobriu isso? Como é que você perdeu isso? Jaiuson acaba de descobrir um segredo guardado pelo filho menor. O garoto foi abusado sexualmente pelo padrasto Nando. E já existe até um boletim de ocorrência. Ah, eu vou falar com esse homem, então. Tá, então você vai. Você vai conversar com ele. Eu não quero ver ele na minha frente, tá? Eu posso levar ele? Você pode levar, eu tenho uma cópia. Maria fica desesperada. Corre para casa e vai tirar satisfações com o Nando. Que história é essa que você andou abusando do meu filho? Eu abusando do seu filho? Você tá maluca? Não tô, não. Meu ex-marido Jaiuson me falou. Ele é auto-retardado, é mentira também. Ele nega o crime. Diz que Jaiuson inventou a história. E decide se vingar. Será que eu vou saber dessa história direito, hein? Eu vou saber dessa história. Então você pergunta pra ele. Eu vou saber dessa história. Esconde uma faca e vai até a casa do ex-marido de Maria. Eu vou me vingar. Ele vai ter o que ele merece. Frente a frente com o maníaco. Jaiuson confirma a denúncia. E diz que Nando vai para a cadeia. Peraí, você ainda tem a cara de pau de vir na minha porta. Vim falar comigo desse jeito. Olha só, preste bem atenção. Ele tá enciumado. Os dois escutam. Nando puxa a faca e mata o homem que o denunciou. Em seguida, foge. O alicerce desta mãe é o abraço dos filhos. Um garoto de 15 anos e o outro de 7. Essa dor é uma dor muito grande. Uma dor, assim, profunda. Profunda. Do fundo do coração, assim. Que só eu, só eu sei. Entendeu? Só eu sei. Eles também. Eu sei que eles sentem também a falta do pai. Porque é, assim, uma coisa difícil. Uma coisa muito difícil. Porque não tem o pai. Só tem a mim como pai e mãe. Pra cuidar deles. Maria passou a conviver com os filhos na mais completa escuridão, depois que o ex-marido e pai dos filhos dela foi assassinado pelo marido atual. Agora, eles se sentem abandonados, até mesmo pelas pessoas da própria família. Eles vivem numa espécie de abismo e não conseguem enxergar uma saída. Mãe e filhos acreditam que só poderiam tentar reconstruir a vida depois da prisão do assassino, Adrienderson Souza da Silva, de 24 anos, mais conhecido como Nando, o responsável por ter tirado a vida do pai dos meninos, Jailson Passos Santos, de 41 anos. Nando matou Jailson. Motivo, Jailson suspeitava que Nando tivesse abusado do filho caçula e foi tirar satisfações com o pai dos meninos. A Maria presenciou toda a cena do crime e, infelizmente, as crianças também. O que você consegue contar pra gente dessa cena que você presenciou do crime? Eu presenciei o pai dos meus filhos conversando com o assassino, que era o meu atual marido, que eu convivia com ele. Foi quando o Nando deu a facada no pai dos meus filhos. Maria foi casada com Jailson por 15 anos. Só que num determinado período da relação, o ciúmes dele ficou tão intenso que ela decidiu separar. Depois do rompimento, ela passou quatro anos sozinha, até que conheceu Nando e logo foram morar juntos. Casados, ele então passou a ter uma convivência que ela acreditava ser normal com os filhos dela. E Jailson, que era sempre um pai muito presente, continuava sendo assim na vida dos filhos. Até o dia que a Maria levou as crianças até a casa do pai para ir ao trabalho. Quando ela chegou à noite para buscar os filhos, ele disse apenas que as crianças iam dormir lá aquela noite. Ela achou normal. Passaram-se, então, três dias. Ao final desse terceiro dia, já no quarto dia, ela falou, Jailson, eu preciso levar as crianças pra casa. E aí ele disse, não, você não vai levar. Ela precisou, então, chamar a polícia. Os dois soldados vêm comigo, né, acompanhando até o carro. Aí eu falei pra ele, aí quando falaram, porque o seu atual marido, o seu filho acusou que ele tá abusando sexualmente dele. Maria voltou pra casa nervosa com o marido e cobrou dele uma satisfação sobre a suspeita do abuso. E antes do crime, a Maria, ela tinha vindo em casa pra falar até então com o marido, com o Nando, e ela ouviu dele uma frase, quando ela questionou se ele realmente tinha cometido algum abuso contra o filho dela. Que frase foi essa? Como é que foi essa conversa? Eu só olhei pra ele, coloquei a bolsa em cima da mesa e falei, tô perdendo a guarda dos meus filhos por causa de você. Ele simplesmente não falou nada, não disse nada. Ela simplesmente disse, eu vou subir lá e vou conversar com ele, vou conversar com o pai deles. Assim que Nando foi questionado pela mulher sobre o suposto abuso do filho mais novo e que Jailson já tinha procurado até a polícia para denunciá-lo, Nando imediatamente foi até a casa de Jailson, onde estavam as crianças. Ele não se importou com a presença dos meninos e atacou Jailson com golpes de faca. Jailson morreu na hora, Nando fugiu. A criança passou por exame de corpo de delito e o laudo que comprovaria ou não o suposto abuso, o resultado foi inconclusivo. Até hoje, Maria diz que vai continuar com essa dúvida para sempre. A incerteza do suposto abuso que tirou a vida do pai dos filhos dela, como motivo para o assassinato. Depois do crime, a vida da família ficou como se estivesse de ponta cabeça. Maria é açougueira e faz artesanato para sustentar os filhos. Da família que um dia foi feliz, ao lado do primeiro marido, Jailson, restaram apenas recordações. No lugar da alegria, a tristeza e o mandado de prisão preventiva do assassino, que foi autorizado pela justiça logo depois do crime, mas ele até hoje não foi mais encontrado. Se dependesse de mim, ele estaria preso desde o primeiro dia, porque foi uma traição muito grande, tanto para mim como para os meus filhos, porque ele cuidava muito bem deles, cuidava muito bem de mim. Eu nunca imaginei que isso poderia acontecer. E esta é a imagem do homem que está foragido. Se você viu esse homem, se você conhece esse homem, se você sabe onde ele está, ligue. Ligue para o diz que denuncia. Ligue para a polícia. E a sua identidade vai ser mantida no mais absoluto sigilo. Corta para mim, meu filho. Eu vou direto com o nosso repórter sertanejo, o nosso querido Rogério Guimarães, que ele tem informações sobre Nando, o foragido. Diga lá, Rogério, boa noite. Boa noite, Marcelo. Boa noite a todos. A polícia descobriu que o Nando fugiu para a Bahia, terra natal dele. Foi procurado por lá, Marcelo, mas conseguiu escapar de novo. Portanto, Adrien Dresson, mais conhecido por Nando, continua foragido. E a Maria continua num abrigo com os filhos, sem o pai das crianças e sem marido. Marcelo. Com o meu nome dele? Vamos lá. Adrien Dresson. Fala três vezes seguida rápido. Tudo junto. Adrien Dresson, Adrien Dresson, Adrien Dresson. Três vezes, hein? Consegui. Agora o peito do pé do Pedro é preto. Três vezes também. Peito do pé do Pedro. Do Pedro é preto. Não deu jeito? Então... Esse é mais difícil. É difícil. Então vai treinando que depois eu te chamo. Vai treinando. Obrigado, Rogério. ...